Johann Sebastian Bach e Charles Gounod. O arranjo Hamilton Vieira de Aguiar. Sociedade Musical Euterpe Madalenes. E os aplausos de vocês. O segundo número é uma peça belíssima, né? Ave Maria, tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Autores Johann Sebastian Bach e Charles Gounod. O arranjo Hamilton Vieira de Aguiar. Sociedade Musical Euterpe Madalenes. Maestro Diogo e os aplausos de vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Maravilha, maravilha. Tivemos aí a abertura com um clássico, uma peça belíssima também, um clássico. E no terceiro número a gente vai mudar. Vamos para o popular.